Ó, então vamos lá, senhoras e senhores, aqui já vamos fazer a brava aqui, né? Vou botar aqui, ó. Pera aí. Não, tipo, vou botar assim, vou botar assim. Pronto, esse aqui é bravo, hein? Esse aqui é bravo aqui. Já botamos a nossa aqui, ó. Lupiano, muito obrigado pelo seu primizão, seja muito bem-vindo ao bonde. Eita, vindo na próxima você participa, beleza? Eu mando o link e quem entrar primeiro entrou. Muito obrigado. Ó, manda exclamação ao grupo que o bot te manda o link pra você entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp e você ser muito bem-vindo. Ó, lembrando que hoje até a patroa tá jogando com a gente, hein? Ah, meu Deus. Meu Deus, isso aqui, isso aqui foi a patroa que mandou, meu Deus. Meu Deus, é isso aqui, ó. Pera aí, meu Deus, velho. Pera aí, isso aqui, ó. Meu Deus, é que eu não posso filar aqui, cara. E agora? Eu tenho que... Tem uma borracha aí do lado. Meu Deus, pera aí, viu? Eu tenho que filar aqui o... Ai, cara, e agora? Pera aí, deixa eu filar aqui, cara. É porque eu tô esquecendo os detalhes aqui. Isso aqui é o Grogo, pô. Não tem como. 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 Peraí o rapaziada aqui Vou botar o mais grosso aqui Eita, meu Deus, que feio aqui A gente vai aqui Meu irmão, tá de brincadeira Desenha muito Rapaz, desenha demais Ficou muito brabo isso aqui Olha lá, tá maluco Muito bom, tá de brincadeira Muito brabo Que é isso, já vai pro próximo E agora, descreva essa tentativa de desenho Quem pegou essa, hein? Quem pegou essa daqui, hein? Essa daqui, ó Não vale olhar, não Não vale olhar, não Eu tava olhando aqui, hein? Essa aqui é só pros cabeça, tá ligado? Essa aqui é só pros cabeça Essa aqui Essa aqui, quem não assistiu Chaves, não sabe, tá ligado? Quem não assistiu Chaves, não sabe Vamos lá, hein? Vamos lá, é Número 1 Número 1 Ah, número 1, travesseiro, beleza Aqui, vamos fazer um brabo aqui Hum, peraí, deixa eu fazer assim, né? Deixa eu fazer assim, ó Deixa eu fazer assim, ó Agora, deixa eu fazer... Vai ser no tecido assim, ó A gente... Eita, peraí É o lápis aqui agora Eita, caramba A coordenação motora não é muito boa, né? Rick Zeron está no bonde do CX há cinco meses Opa, LG amigão Fortalecendo pela Catarina Tudo de bom pra você Opa, tudo de bom, meu querido Daqui a pouco eu te agradeço direito, hein, ó Perê Eita, deixa eu mudar a cor, né? Eu acho que isso aqui ficou bom, hein? Ei, na moral, a gente... Olha a evolução do último Gartick pra cá, pô Tá de brincadeira, pô Ei, 10 é um geométrico, é compadre É professor de matemática, né, meu querido? Olha, Rick Zeron, muito brabo pelos cinco meses Já estamos juntos Rapaz, eu quero isso aqui Isso aqui é isso aí que você quiser, é o L Games Meu Deus, eu tô de camisa aberta Meu Deus, isso aqui é sete, hein? Sete de espadas, três Pega três, três cartas na mão Ei, mano, o que é isso aqui, mano? Um boneco com a perna só é o Saci, tá ligado? Caraca, o Saci? É porque foi, não deu tempo Eu acho, meu Deus, era do meu pé, cara Ei, na moral, mano, o que é isso aqui, velho? Um set de espada LG jogando baralho Pronto Eita, isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom Deixa eu dar ele aqui Vamos aqui agora Ah, meu irmão, agora isso aqui A gente tá diferenciado, tá ligado? O que eu joguei de mara, tá ligado? O que eu joguei de mara Não tá no gibi, meu querido Tá de brincadeira isso aqui, moleque Tá ligado? Não, pô Vocês estão ligados? O Yoshi Ah, meu querido Aqui a gente é diferenciado aqui, meu patrão Quer isso ver? É o Yoshi, caramba Meu Deus, deixa eu fazer uma cabeça redonda assim É porque agora aqui a gente não... Eita, mano, eu quero bigode aqui Eita, caramba, esse mara tá cansado E agora que eu não lembro como é que eu faço a cabeça do mara aqui Meu Deus, ele tem um chapéu, né? Meu Deus, como é o mara agora? Esqueci o mara, mano E tem um... Bo nezinha aqui, ó E aí 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 Bom demais aqui Agora aqui tá de sacanagem isso aqui Na moral Na moral, o que é isso aqui, mano? Mano Mano, um cara Um cara jogando Pesca No mar Não olha não, não olha não Mano, na moral, isso aqui Era o Bart 5, será? Ah, isso aqui, isso aqui agora Ó, desenho geométrico é com o pai, viu? Ó, é Eita Pelo desenho geométrico vocês vão ver aqui agora A diferenciada aqui, ó Deixa eu depois eu faço as pernas, né? Tidimensional ainda mais vai ser ainda Tchau, você viu? Tchau Tchau E aí Um vaso, pera aí Deixa eu ver isso aqui Vaso, aquece Vem na mão aqui mesmo E aí E aí, na moral, agora Eita Meu irmão, olha a evolução Do moleque, hein De um pro outro Aí, rapaziada Tá ligado? Acho que os pés vão botar de preto Eita, caramba Foi tudo preto aqui Recurso aqui, ó Lápis, borracha, quadrado E aí, na moral, isso aqui Isso aqui deve ser, pô Esse aqui deve ser Olha a curvinzinha Olha o óculos, pô Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Deixa, deixa de olhar o desse, hein É, depois você vê, depois você vê aqui Depois você vê, hein Eu tô tapando aqui pra patroa Não vê que ela tá atrás de mim aqui Tá, voltou a catar a área De fato, hein de fato, hein? Rapaz, esse aqui nós vamos deitar, hein? Esse aqui agora nós vamos deitar, hein? Eu vou parar de jogar essa merda de jogo aqui também. Vamos parar de jogar todo mundo aqui. Essa merda joga sozinho, Ritu Gomes. Peraí, o que você está fazendo melhorzinho aqui? Eu vou arrumar outro jogo, Ritu Gomes. Eu vou arrumar outro jogo. Cara, que a minha coordenação do motor é muito ruim, mano. Mas será que tem como arredondar o bico ou não disso aqui? Eu quero que essa merda desse jogo fale mesmo. Não que pare de jogar todo mundo nessa merda de jogo. Eu vou jogar qualquer outra coisa mesmo nessa merda aqui, pô. Não tenho condições. Sete. Acertou. Ah, miserável. Aliado, aqui o negócio é diferenciado aqui, pô. Aqui a gente puxa os eixos aqui, ó. Uma retazinha aqui, pô. Aqui a gente puxa os eixos aqui, pô. Tá ligado, não? Aqui, aqui o negócio é diferenciado aqui, pô. Vai, pô. Vai, pô. Contra o Z, volta. O que pediram, pô? Tá ligado, não, é? Tá ligado, não, é? Rapaz, a gente destrói aqui, pô. Tá maluco. Brabo demais aqui, pô. Olha lá. Tá de sacana. Mesmo, olha o patamar que a gente já tá subindo aqui nisso aqui, pô. Mesmo, ei, na moral, que pedra... Vem, mano. Três irmãs, o quê, cara? Isso aqui é o quê? Uma pá, uma... Pá, comida... Eu vou parar de jogar essa merda de jogo aqui também, pô. Vamos parar de jogar todo mundo aqui essa merda, jogue sozinho, Vitor Gomes. E três irmãs. Eu vou arrumar outro jogo, Vitor, mano. Não, eu vou botar outro jogo, mano. Tá ligado? Tá ligado, hein? Eu quero que essa merda desse jogo fale, velho. Sonhando em seu. Eu quero que pare de jogar todo mundo essa merda de jogo, mano. Eu vou jogar qualquer outra coisa mesmo. Sonhando em seu... Chris, Chris. Que desenho criminoso é esse? Não dá pra entender nada. Sonhando em ser o Chris? O Chris é o quê, mano? O Chris é o quê, mano? Mano, que... Caraca, moleque. Tá ligado? A perfeição do desenho tridimensional do ser humano aqui, tá ligado? Você não tem noção não, pô. Tá de brincadeira aqui. Houve uma máquina aqui, um de... Uma máquina. Vou botar o Taku aqui. Esse é o... Já termina aqui pra gente ver o álbum. Agora a pergunta que é cara. Eu vou falar o quê? O... 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 O Cristo? Que Cristo? E quem sabe lá quem é a Cristo aqui, mano? E quem... Quem é a Cristo, mano? Quem é a Cristo, cara? Cara, Cristo? Christopher? Quem? 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 Eu não sei, cara. Cara, que... Que Cristo, mano? Que Cristo, mano? Isso aqui é fácil, pô. Tem uma seta aqui. TV. Branco. Tem uma seta aqui. Aqui. É um caderno, não, pô. Não é possível que isso aqui seja um caderno, pô. Acho que isso é um livro. Meu Deus. Agora que vocês falaram, parece um livro mesmo em cima de uma mesa, né? Meu Deus. Um livro com estojo aberto. Meu Deus, é mesmo, cara. Caraca, moleque. Era mesmo, velho. Pô, tá de sacanagem agora, mano. E agora, mano? Sete. Acertou. Ah, miserável. Que p*** é essa? Um cavalo, caramba. Deixa eu dar as idades de vocês aí, caramba. Pô, os caras também, hein, pô. Tá de brincadeira. Não, caramba. Isso aqui é um... Pô, os caras também, pô. Pô, aqui claramente, mano. Aqui claramente dá pra ver o que é, tá ligado? Só uma pessoa de... Só uma pessoa de muita mal... Má fé que não enxerga aqui. Pra acabar, pra exorcizar o último fantasma que faltava. Coragem, força, garantia. Cursa, garantia. Cursa, garantia. Cursa, garantia. Meu Deus, que olho feio do caramba. É o óculos. É, meu Deus, mano. O cara é bom, mano. Quando o cara é bom, o cara é, mano. É um talento da natureza, mano. Vai dar! Vai... Não vai dar! Não vamos desistir, não vamos desistir, né? Ah, mano, vamos desistir sim. Vamos desistir sim. Porque não tem condições. Não tem condições. Caraca, tá ligado? Pô, se o cara não entender isso aqui... Se o cara não entender isso aqui, meu... Tá de brincadeira. Agora chegou a melhor parte, Sersers. Agora chegou a melhor parte. Se quiser aparecer. Ah, a patrô disse que não quer aparecer. A patrô, então chega aqui e se aproxima, meu amor. A patrô vai vir aqui. Agora, Sersers. O melhor momento é esse aqui. A narração 1, a exibição manual. É isso, Sersers. Agora a gente vai ver as nossas obras de arte aqui. Pra ver o que de fato aconteceu aqui, né? Olha lá, algumas pessoas saíram aqui, né? Então vamos lá, ó. Dá ali. Primeiro começa no cobre do LG, ó. O LG disse o seguinte. Dois caras e uma moto. Dois caras e uma moto. Vamos lá, hein? Vamos lá. O cara foi lá e, ó... Cara, obviamente, dois caras dando uma moto aqui, mano. Roubando o cara aqui, ó. Só que estão desarmados, pelo menos, esses daqui, mano. Mas, ó, claramente você percebe que é dois caras e uma moto. Vamos ver se o torcedor do LG acertou. Pessoal da prefeitura passando asfalto. Meu Deus do céu. Que porra é essa? Pô, tá de sacanagem, mano. Pô, dois caras e uma moto virou o pessoal da prefeitura passando asfalto. Pô, tá de... É porque faltou a arma, cara. Faltou a arma. Pô, os caras sabiam que é dois caras e uma moto, mano. Vamos lá. Aqui, era o seguinte. Eu disse dois caras e uma moto. Eu sei. Ah, o Dessa é o torcedor também eu vi. Pô, na moral, aqui era o cara da prefeitura passando asfalto. Pô, ele tá de sacanagem. Pô, isso aqui é impossível. Alguém descobriu isso aqui, mano. Pô, na moral, isso aqui é impossível, mano. Um carrinho em uma estrada. Um carrinho em uma estrada. Um carrinho em uma estrada. E aí, agora aqui foi brabo aqui, hein? Na moral, esse aqui, meu irmão, esse aqui tem que ser contratado pela Fiat. Vai fazer o novo Uno, pô. Tá de brincadeira. Olha esse carro aqui, moleque. E aí, na moral, parabéns ao Maçané aí, mano. Que cara bom, mano. Olha isso, que cara bom, velho. Que cara bom, mano. Olha lá. Carro andando na estrada. Carro andando na estrada. Perfeito, olha lá. Perfeito. Pô, agora aí tá de sacanagem, mano. E aí? Carro andando. Na moral, na moral, o cara fez o carro em pé, pô, andando como se tivesse perna, pô. Aí tá de brincadeira, pô. Pô, aí tá de brincadeira. Se com o guarda-chuva ainda mais, aí tá de sacanagem, mano. Carro catando, pois escorregou na banana. Esse gol te amou. Esse gol te amou. E aí, na moral. Carro capotando porque escorregou na banana. Não tá de sacanagem, mano. E aí, agora aqui é criatividade, mano. Eita, o Nois... Saiu antes. O Nois saiu antes. Aí a pauta da... Carro com guarda-chuvas virado na pista. Olha lá. Carro com guarda-chuvas virado na pista. Vamos ver. Obviamente um carro de cabeça pra baixo virado e com guarda-chuva, mano. Esse aqui, literalmente, o cara desenhou bem. Desenhou bem pra caramba. Roupa estendida na rua enquanto chove. Eu desenhar no celular é muito ruim. Oxi, porra, os meus desenhos sumiram. Não sei por que sumiu, mas ó. Roupa estendida na rua enquanto chove. Na moral, o carro virou uma rua, moleque. É porque parece a camisa, porra. Parece... Parece a camisa. Olha o boto da camisa. Cara, parece a sua camisa, moleque. Isso aqui parece a sua camisa agora. Mano, agora eu só consigo ver uma camisa. Eu não consigo mais ver o carro. Tá ligado? Pô, o maçané aí deu ruim também aqui. Deu ruim. Vamos lá. Próximo. O álbum da patroa. A patroa disse o quê? Fofinho, eu sou. Me amar, você deve. Fofinho, eu sou. Me amar, você deve. Obviamente, quando a patroa disse isso, eu já sabia do que era, né? Eu já sabia que eu era. Aí, olha lá. Olha lá. Esse daí ficou parecido com o Lorde Sif. O sabre é azul. Paramento é Jedi. Se fosse... Se fosse o Lorde Sif, seria vermelho. O... Igualzinho. Cara, isso aqui claramente é o Baby Yoda, mano. E olha lá, vai ser um gato. É, vai ser um gato. Meu Deus, vamos ver. O maçané, isso aqui. Vazio. Eita, meu desenho foi pro limbo. Meu Deus do céu, olha lá. Claramente o Ruanzinho não assiste Star Wars. Pô, culpa do maçané. E tá de sacanagem, ó. A gente teve muitos presos que saíram aqui, prejudicando o nosso Gartic aqui, prejudicando o nosso Gartic, mano. Rosto feliz com o coração. Rosto feliz com o coração. Aí acabou o Darth Vader aqui. Aí não teve como... Olha lá, rosto feliz com o coração, olha lá. Rosto feliz com o coração, perfeito. Pessoa apaixonada. Pessoa apaixonada, né? Pessoa apaixonada. Olha lá, olha lá. Pessoa apaixonada, mano. Ficou muito bom isso aqui, hein? Muito bom isso aqui. Homem apaixonado em loira. Olha lá, homem apaixonado em loira, né? Meu Deus, esse sorry aqui, mano. Meu Deus. Deve ser. Mas homem apaixonado aqui, o coraçãozinho. Noi disse o quê? Pô, o Noi estragou o rolê aqui. Oi. Caiu, não sei lá, não sei o que foi, mano. Olha lá. Homem apaixonado por uma loira, perfeito, perfeito. Ireal dando flores pra Lux. Ireal dando flores pra Lux, pode ser. LG só vai ter essa rodada. Tô chegando em casa e queria participar. Não, vai ter outra rodada, vai ter outra, vai ter outra. Que essa aqui foi cansada, muita gente saiu, ó. Olha lá, Ezeia apaixonado pela Lux. Perfeito, a Lux aqui, ó. Perfeito, perfeito. Vamos lá, o Noi. Porque o Noi caiu, não sei se vai funcionar aqui. Vamos lá, Noi. Violão narigudo na rua. Violão narigudo na rua, né? Vamos ver. Olha lá. Mano, olha o que a patrão fez, né? Meu Deus. Isso aqui é impossível a gente saber que isso aqui é o nariz, mano. Ela fez um triângulo aqui, parece uma palheta, mano. Mas é isso. Esse é o desenho da patrão. A patrão tá desenhando pelo mouse de pad, né? Então não tem como, né? Vamos lá. Não, obviamente é um violão na rua. Agora, isso aqui não é o nariz. Violão voando na estrada. Violão voando na estrada, olha lá. Violão voando na estrada, perfeito. Ó, o cara aqui é brabo, hein? O cara é o rei do pente, hein? O cara é o rei do pente. Meu amigo ficou brabo, hein? Parece um coração as asas, mas vamos ver. Violão de asas subindo na estrada do céu. Ó, violão de asas subindo na estrada do céu. Perfeito, mano. Perfeito. Eita, mano, agora aqui... Isso aqui tá pequeno e eu. Eu vou levantar com a porta do outro aqui. E agora aí tá de sacanagem isso aqui, mano. Pô, agora... Esse violão aqui tá cansado, moleque. Pô, nem pra fazer uma bolinha aqui no meio, pô. E as cordas. Aí tá de sacanagem. Esse violão... Esse violão aqui... Um vaso de planta em cima de uma mesa. Um vaso de planta em cima de uma mesa. Olha só. Olha da onde chegou o vaso de planta em cima de uma mesa, moleque. Olha da onde chegou. E aqui, obviamente... Olha lá nosso desenho aqui, mano. Nosso desenho aqui. Vaso com planta em cima de uma mesa. Moleque, perfeito, mano. Olha isso. Um vaso de planta em cima de uma mesa. Olha isso aqui. Um vaso de planta em cima de uma mesa, moleque. Zeramos o game, pô. Tá ligado? Olha o patamar que a gente tá ficando, meu irmão. Cara, Picasso que me aguarde, meu irmão. A gente vai ultrapassar... Ultrapassar, velho. Todos os pintores aí de... Olha lá. Olha lá. Bravo também, ó. Bravo também, ó. Mesa tridimensional. Talentoso com sombra. Esse aqui, brabo, hein? Broken, broken. Só que aí, ó. Planter botou rosas. Mesa com um vaso com rosas. Mas, ó. Perfeito, perfeito. Ó, as brabo, hein? O cara botou até sombreamento aqui. O cara é diferenciado, hein? O cara é diferenciado. Eita, uma sané caiu aqui. Vamos lá, vamos ver o próximo. Decoração caseira e romântica. Decoração caseira e romântica, pô. Olha, mano, ó. Decoração caseira e romântica. Tá de sacanagem, tá ligado? Ó, ele tá de sacanagem. Vamos lá. Meu Deus, mano. O cara meteu uma mulher segurando o coração, tá ligado? Pô, tá de sacanagem. Vejo um vaso na planta e virou uma mulher segurando o coração. Pode estar de brincadeira, ó. Vamos pra próxima, hein? L. G. Oi. Joga o modo cópia barata. O tempo vai diminuindo a cada desenho. Um modo cópia barata. Depois a gente vai testar, viu? Ó lá, álbum de atome. Vamos lá. Uma tartaruga de capacita em dano de moto. Uma tartaruga de capacita em dano de moto. Vamos ver. Eita, mano. Olha lá. O noido foi prejudicado pela arbitragem. O noido trouxe o nóis aqui. Nada. Meu Deus, ó. Nada. O noido é zero nada. Ó, o noido trolou tudo, o noido. Ó lá. O cara desenhou isso aqui, ó. Aí o maçané botou... Não fez nada. Aí o cara nada, ó. Esse aqui disse nada. Aí o cara desenhou... Nada. Nada. Quadro em branco. Quadro em branco. Aí a patrola da LG... Botou um quadro em branco. Perfeito, perfeito. Um quadro em branco. Uma folha em branco. Uma folha em branco. Pode ser também. Uma folha em branco. Hum... Olha o caderno. Olha a folha em branco. A última folha do caderno. A última folha do caderno. Meu Deus do céu, moleque. O cara fez um caderno na mesinha. Um estojo, mano. O cara meteu um estojo, tá ligado? Aqui, mano. Eu meti um TV preto e branco antiga, pô. Pô, eu jurava que isso aqui era a caixinha da TV, moleque. Aqui tava em preto e branco. E aqui eram os botão, tá ligado? Pô, tá de brincadeira, moleque. Aí tá de brincadeira. Olha lá. O cara fez a TV antiga preto e branco, pô. Pô, tá de sacanagem que a gente... A gente que trollou nessa, hein? Olha o asa. Dizimar uma mana. Dizimar uma mana. Vamos ver o que que aconteceu. Dizimar uma mana. Meu Deus. Um deitado no travesseiro. Isso eu já sei. Número um. Ninho travesseiro. O cara... Olha o dizimado maluco, moleque. O dizimado, o cara parece o número um, pô. Pelo amor de Deus, pô. Que machado é esse, cara? Olha esse machado, moleque. Isso aqui, a mana. Uma mana virou um travesseiro, pô. Número um no travesseiro. Aí a gente fez o quê, ó? Número um no travesseiro. Deitadinho na cama aqui, moleque. Deitada no quarto. Aí tá de brincadeira, mano. Aí tá de brincadeira. Olha esses caras, moleque. Pô. Aí tá de... Tá de sacanagem, olha esses caras, mano. Claramente é um, mano. Porque é um LG, cara. Pô, tá de sacanagem, mano. Ah! Ei, na moral, mano. O cara teve tempo de fazer tudo isso. Meteu a cama, meteu o cara deitado, enrolado. Uma porta, um computador, um guarda-roupa, pô. Ei, na moral, o cara é um herói aqui, mano. LG morto no quê? Aí tá de sacanagem, pô. No quê? Ia ser no quarto, pô. Pô, tá de brincadeira. Dormindo, pô. Pô, tá de brincadeira os caras, mano. Pô, noitrou demais, hein. Noitrou demais, hein. Caiu, caiu. Ó o maçané. Meu Deus, os caras tudo caíram aqui, mano. Tudo caíram aqui. Meu Deus, olha isso, mano. A gente tá tomando bala aqui, ó. Aí não dá, não, pô. LG sendo assaltado. LG sendo assaltado, moleque. O cara fez a gente chorando, velho. Olha lá, patroa, patroa da LG. LG chorando porque o René Terra está indo de mal a pior. Ah, entendi. No quê? No quê? Nossa, isso aqui é verdade, ó. O quê, mano? O quê atirando, cara? Meu Deus, é um quê atirando, moleque. O cara é gênio, gênio. Gênio. Ó, olha isso aqui. Ei, na moral, o desenho ficou pobre, hein. O desenho ficou pobre. E a interpretação do Bela. Ele chora do cornetar, está de mal a pior, pô. É isso. Vamos lá, o próximo. Hipócrifos. Faliu. Faliu. Meu Deus do céu. Gênio também, gênio também, ó. Vamos pro próximo, hein. Vamos pro próximo. O Vinicius o quê? Super Mario em cima do Yoshi com cogumelo na mão. Super Mario em cima do Yoshi com cogumelo na mão, né. Olha lá. Ei, esse Mario aqui ficou brabo, hein. Ei, esse Mario aqui ficou brabo. Broca, hein. Mario ficou broca, hein. Broca. E o cogumelozinho aqui, ó. Bravo. Mario em cima do Yoshi. Mario em cima do Yoshi, né. Aí a patroa foi lá e, ó. Ah, ele está desesperado, moleque. Agora aqui você está desesperado, mano. Moleque, não tem como se fosse ficar. Olha esse Yoshi, moleque. Ah, não dá não, cara. Não dá não, mano. Olha isso aqui, mano. Esse Mario aqui tá muito doido, velho. Caraca, esse Mario aqui tá... Ah, mano. Esse Mario aqui... Super Mario em cima do Yoshi. Mano, o cara... Na moral. O Maçané é um gênio, mano. Mano, na moral. O cara... Não, na moral, Maçané é. Pô, na moral. Gênio. Gênio soberano. Gênio. Pô, o cara quer olhar isso aqui. O cara quer olhar isso aqui, moleque. Ele disse... Que é o Mario em cima do Yoshi, tá de sacanagem, pô. Ei, na moral, tá de sacanagem. Moleque, olha isso, moleque. Moleque, o Yoshi tem quatro patas, moleque. E o Yoshi... Meu Deus, moleque. Aí não tem condições, mano. Aí não tem condições. Aí foi a gente aqui, ó. Bravo, bravo. Bravo. Olha lá. Obviamente aqui... Olha esse Mario. Olha esse aqui, ó. Obviamente os Marios, ó. Olha a correlação do Yoshi, como o Yoshi tá parecido, tá ligado? Olha o Yoshi como tá parecido. Não, infelizmente, mamão. Se eu... Se eu tá... Se eu não tem condições. Mas olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. É parecidíssimo. Parecidíssimo aqui, ó. E o meu tá comendo a maçã. Tá ligado? Mario pilotando o Yoshi comedor de maçã. Olha lá. Mario pilotando o Yoshi comedor de maçã. É isso, pô. Moleque, tá de sacanagem, moleque. O Mario, o que é que os caras fizeram com o Mario, moleque? O Mario tá surfando o Yoshi, cara. É uma tartaruga ninja, mano. O Mario é o senhor da tartaruga ninja, caramba. Mário em cima do Yoshi fumante. Meu Deus do céu, mano. O cara de você tocar o Mario, velho. Esse é o do Yoshi fumante, mano. Fumante, moleque. Pô, moleque, tá de sacanagem. Fumante. Não deu não. O senhor não deu não, meu. O Mario que tem melhor que esse, viu? Rapaz, o seu... O seu tava todo em preto, ó. Não tinha como saber que era o Yoshi. O Yoshi é verde. Olha, esse aqui, o Yoshi tá... Olha, a patroa não conhece o Mario. Pessoa andando de tartaruga. Meu Deus, ó. Tá vendo aí, ó. Pessoa andando de tartaruga, pô. Moleque, o Yoshi tá igual a tartaruga. Eu falei tartaruga ninja, pô. Não tem condições, pô. Não tem como, pô. Não tem como, pô. Pessoa andando de tartaruga. Olha, é isso. Que bravo, hein? Ó, ó. Literalmente um cagado aqui, mano. Um cagado aqui. Ficou muito bom isso aqui, hein? Olha, esse aqui. Olha, moleque, gênio também, hein? Gênio das artes aqui. Gênio das artes. Ó, vamos lá, próxima, hein? LG pescando no lago. LG pescando no lago, hein? Olha lá, sem condições. Olha lá, obviamente, LG pescando no lago. Beleza. LG. Eita, mano. Aí faltou dizer que tava pescando, pô. Ah, mas, ó, o Noi trollou. Aí volta pra cá pro cara pescando, né? LG em pescar porque o René Terra tá sem condições. Exatamente, mano. E no PSK aqui, ó. Aí a patroa fez o quê? Meu Deus do céu, mano. Foi a patroa que... Ah, tá de sacanagem. Olha como ela me fez, mano. Pô, tá de sacanagem, mano. Isso aqui era o quê escrito? Isso aqui? Ah, Rito. Rito Gomes. Meu Deus do céu. Onde é que eu digo a Rito Gomes, mano? Pô, aí tá de sacanagem, mano. E esse RT aqui? Rune Terra. Rune Terra? Meu Deus, eu tava achando que era pra dar RT no Twitter, tá ligado? Aí tá de sacanagem. Aí tá de sacanagem. E aqui foi eu que respondi. Um cara jogando uma vara de pesca no mar. Um cara jogando uma vara de pesca no mar. Esse cara não sou eu. Ó, não tem óculos. Não tem camisa laranja. Não tem... Perfeitamente elegível. Tá de sacanagem, pô, os caras. Tá de sacanagem, mano. Que desenho. Ó lá. E aí ele fez o cara sorrindo depois do... Ó, o cara, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. O cara tava sorrindo e agora tá triste, moleque. Vocês tão vendo isso, pô? É de brincadeira, pô. O cara tava sorrindo e agora tá triste, velho. LG pescando. Ó, ele... Ó lá, meteu um LG pescando, moleque. Voltou pra LG pescando, mano. Ó, LG pescando no lago. Voltou. Voltou. Voltou, moleque. Voltou, mano. Vazio, ó lá. Ó lá, vai dar certo, pô. Ó lá, hipócritas, pô. Tá lá. Ó lá, LG pescando, pô. LG falhando, miseravelmente em pescar e se frustrando. Meu Deus do céu. LG falhando, miseravelmente em pescar e se frustrando. Pô, que cara bom, mano. Cara bom. O cara me fez como um bandido, mascarado. Depois virou... Ó lá, ó lá. E é o Zorro, é, mano? Caraca, era o Zorro aqui, moleque. Depois virou o L Games, mano. Pô, é isso. Vamos pro próximo, hein? Maçaneta. Sonic Cafona tropeçando. Sonic Cafona tropeçando. Vamos ver, hein? Ó lá. Vamos aí. Ei, isso aqui... Quem não disser que isso aqui é o Sonic, tá de sacanagem, mano. Parece... E mesmo igual, mano. Pô, o Sonic tá parecendo. Sonic tropeçando em uma pedra no meio de uma de suas corridas. Perfeito, mano. Ó, claramente aqui é o Sonic tropeçando numa pedra, pô. Claramente, pô. Ó lá. Claramente o Sonic aqui também, mano. Parece que é um canal lá. Sonic. Sonic. O cara não percebeu a pedra, né? Ficou muito... Pô, não trolou aqui. Claramente o Sonic... Eita, meu Deus. Tu conhece o Sonic? Tu não conhece o Sonic, né? Upa Cavalinho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Sonic virou Upa Cavalinho. Tá de sacanagem, mano? Meu Deus. A Patrona não conhece nada de jogo, senhora. Meu Deus. Upa Cavalinho, mano. Aí tá de sacanagem. Ei, na moral. Como é que isso aqui virou Upa Cavalinho, minha gente? Não tem condições, pô. Não tem como, pô. Upa Cavalinho. Segura a peão, moleque. Segura a peão. Um homem em cima de um cavalo. Segura a peão. Segura a peão. Eita, mano. Na moral, velho. Moleque, os caras desenham muito, velho. Olha esses caras aqui, mano. Claramente aqui é um... O Pablo Picasso, tá ligado? Claramente aqui. Mano, o cara desenhou um xerife no cavalo e ficou pogger aqui, mano. Pô, na moral. Tem uns caras que tem talento diferenciado mesmo. Olha esse boneco, pô. Os caras são diferenciados, pô. LG andando de cavalo. Pô, o xerife virou um LG andando de cavalo, pô. Vamos lá. Pô, aí tá de sacanagem esse LG aqui, mano. Pô, moleque. Esse LG aqui tá tão desidratado e desnutrido aqui, mano. O LG tá já morrendo em cima do cavalo, moleque. Olha isso, pô. Pô, tá de sacanagem, mano. Que cavalo feio é esse também, mano. Pô, não tem condições, pô. Meu Deus, mano. Como é que os caras... Mano, como é que o cara olha isso aqui, mano? E diz que é o LG cavalgando, pô. Não tem condições, pô. Os caras são muito bons, pô. Já adivinha. Muito bom, pô. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha a máquina de desenhar, moleque. Olha isso aqui, moleque. Olha lá. Era o quê? Era um Sonic cafona tropeçando. Virou o LGames de cavalo, tá ligado? Pô, não tem como, pô. Muito bom esse aí. Esse desenho aqui ficou diferenciado, hein? Na moral, isso aqui dá pro cara... Dá pra ver claramente até a raça do cavalo, né, mano? Pô, até... Até a raça do cavalo dá pra ver aqui, pô. Olha lá. O abo do filho do Mbappé agora, hein? Vamos lá. LG dançando forro. Meu Deus. LG dançando forró, hein? Fazio, hein? Viva o agro, viva o agro, viva o agro. Ó, muito bravo pelo site mesmo, meu querido. Géper ou Bel aí, ó. Géper ou não Bel e... E é isso, mano. A gente vai ver depois, hein? A gente vai ver depois aí se presta ou não. Vamos ver se melhora depois do beta, né? Aí, ó. O cara botou vazio, a gente botou o quê, ó? Uma vaca comendo no pasto. A gente pegou um... A gente pegou, moleque, o desenho em branco. Aí, quem assistiu o Chaves tá ligado, né? Quem assistiu o Chaves tá ligado. Virou o quê? Uma vaca comendo no pasto. Mano. Ó lá. Ei, bravo, bro, hein? Ei, ei, na moral. Esse aqui... Ó, rapaziada, na moral. Esse aqui foi o melhor desenho até agora, mano. Sem brincadeira, mano. Olha essa vaca, a perfeição dessa vaca, moleque. Caraca, mano. Esse aqui ficou muito bom, velho. Ei, na moral, mano. O cara pintou, mano. Claramente uma vaca comendo no pasto, pô. Claramente. Vaca comendo mato. Vaca comendo mato, pô. Ó lá. Ó lá. Claramente aqui, ó. Colorido aqui também. Olha a qualidade do desenho, tá ligado? Olha a qualidade da vaca aqui, mano. Brabo demais, hein? Bravo. Brabo demais aqui, hein? Aí o Noitrolou aqui, né? Vamos ver o próximo aqui, ó. Uma vaca, uma vaca. Cara, esse aqui, não sei se é a orelha ou se é o chifre, tá ligado? Virou um bode, tá ligado? Vaca comendo grama. Vaca comendo grama, perfeito. Maravilhoso, perfeito. Uma vaca. Perfeito essa vaca aqui comendo grama, pô. Uma vaca no pasto. Uma vaca no pasto, ó lá. Voltou pra vaca comendo no pasto, perfeito. Perfeito. Olha lá, uma vaca comendo no pasto, pô. Vaca comendo no pasto. Vaca comendo no pasto, pô. Olha lá, olha lá a patroa, hein? Não sabe pintar não, né? A patroa já não sabe pintar não, mas, ó. Perfeito. Começou com a vaca comendo no pasto, terminou com a vaca comendo no pasto. Senhoras e senhores, qualidade, hein? Qualidade. Qual é a melhor das vacas, ó? Temos a vaca 1, a vaca 2, a vaca 3, a vaca 4, a vaca 5 e a vaca 6 diferenciada. Que essa aqui é a brava, hein? Ah, aparece a vaca aqui diferenciada demais. A patroa tá dizendo que eu não erogio o desenho dela, o desenho diferenciado daquele, né? Zangão rico no quarto. Zangão rico no quarto. Zangão, Zangão seria o marido da abelha? O Zangão é o anão do... Ou é o Zangão da Branca de Neve, tá ligado? Meu Deus. Sonhando ser o presidente dos ex. Ah, a patroa ia dizer sonhando ser o presidente dos Estados Unidos, a patroa ia dizer. Um cara deitado com dinheiro assim tá sonhando. Sonhando ser o presidente dos ex. Ó, a pessoa entendeu que era dos Estados Unidos aqui, meteu. Meteu aqui o cara sonhando. Homem sonhando em entrar na seleção dos Estados Unidos da América. Homem sonhando em entrar na seleção dos Estados Unidos. Perfeito, moleque. Perfeito, moleque. Perfeito, mano. Ó lá, ei. Brabo, mano. O cara meteu até o gramado, moleque. Ei, na moral, o cara aqui diferenciado, hein? Oasis é o brabo, mano. Um cara dormindo pensando em jogar bola. Ó lá, o cara dormindo pensando em jogar bola, pô. 90% das crianças do Brasil, 90%. 90%. Vamos lá. Sonhando em ser o Crist. Meu Deus, agora entendi. Era o Cristiano Ronaldo, moleque. Mano, era o Cristiano Ronaldo, agora tudo faz sentido. Moleque, era o Cristiano Ronaldo, moleque. Era ele, o brabo. Aí tá de brincadeira o cara aqui. Eita, esse aqui foi vazio e voltou pra esse aqui, ó. Aí a gente claramente aqui, ó. Só dá. Sonhando, esse é o Crist. O Crist o que, moleque? Alguém sonhando. Alguém sonhando. Tipo, é isso. Alguém sonhando. Aí o Neutrolou aqui que saiu, né? É isso. Vamos pro próximo, hein? LG jogando truco no boteco. LG jogando truco no boteco. Vamos ver, hein? Ih, olha lá. Olha lá, ó. Truco, ó. As sete, as e cá, ó. Olha lá. O LG jogando truco no boteco, né? Eita, aí. Ó, os caras... Aí, o Namoratão, os caras que a diferença... É fechado no desenho, viu? Olha lá, LG. Meu Deus, LG jogando truco aqui, ó. Olha lá, com o saci. Olha o sete. Olha lá, o sete. Olha lá, olha lá, moleque. Truco com quatro cartas. LG jogando baralho. Olha lá. Truco, truco. Truco. Moleque, virou o truco de novo, moleque. Mano, a camisa laranja e bermudazão. Tá de sacanagem, cara. Eu tô de bermudazão de novo, moleque. A patruda fica dizendo que eu só tenho essa. Tá de sacanagem. Eu tenho mais, rapaziada. Eu tenho mais. É porque essas daqui são as mais confortáveis, obviamente, né? Tem mais. Cara, moleque, olha isso, moleque. Jogando truco. LG jogando truco. Jogando truco, moleque. LG jogando truco. Olha lá. Olha lá, moleque. Olha lá, moleque. Três cartas de copa, moleque. Homem cego jogando truco com três copas na mão. Tá de sacanagem, mano. O LG virou homem cego. Pô, também tá de sacanagem. O cara fez um óculos escuro aqui, pô. Era pra ter botado um headset, tá ligado? Pô, tá de brincadeira. Esse óculos escuro aqui, moleque. Ai. Moleque. Olha. Olha isso aqui, moleque. Cara, é impossível descobrir isso aqui. Mano, eu duvido. Eu duvido que o cara tenha descoberto isso aqui, mano. Mano, é impossível, mano. Mano, é impossível. Você olha pra isso aqui, moleque. É impossível você dizer que alguém tá jogando baralho com isso aqui. Vamos ver. Homem-arão. Homem-arão. Caraca, moleque. Agora é a patroa, hein? Opa, por que que o teto faz essa cara? Vamos ver, vamos ver. O que a gente quer é meio. É porque tu não sabe mudar a cor, não, né? Porque tu é todo preto, né? Três, pega três. Vamos ver, vamos ver. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Tu escreveu homem? Ah, tu escreveu homem em inglês. Ah, tu escreveu homem em inglês, é? Mano, pro povo saber que era um homem e uma aranha, isso aqui é uma aranha, é? Moleque, não dá não, moleque. Olha a patrô, moleque. Olha a patrô, moleque. Olha o homem-aranha, cara. Olha o homem-aranha, meu Deus do céu, cara. Olha esse homem-aranha, moleque. Era um homem... Oi, homem-aranha. É tipo... Eita, mano. Esse aqui foi vazio, deixa eu ver. Ah lá. Aí o cara não respondeu, aí voltou pra quê? Pro homem-aranha. Olha lá. Desenhou o homem-aranha na teia. Perfeito, o homem-aranha aqui, ó. Vai, meu... Os gringos. A turna tá dizendo que não vai jogar mais, tá? Porque eu tô tirando onda, tá vendo? Olha lá. Olha lá, vamos lá. Patroa comendo um podrão na rua. Patroa comendo um podrão na rua. Olha lá, olha lá. Patroa comendo um podrão na rua. Olha lá. Olha lá. Tem o L Games aqui. A patroa comendo alguma coisa aqui, ó. Não tá segurando, tá voando um objeto misterioso. Vai, vai abrir, vai abrir. Voando aqui um objeto misterioso, né? LG e sua esposa linda. LG e sua esposa linda. Olha aí, que coisa maravilhosa. LG e sua esposa linda. Vamos ver, vamos ver, hein? Patroa da LG. Casal Games. Casal L Games. Olha lá. Casal L Games. Olha lá. Diferenciado, hein? Diferenciado, hein? Olha aí a interrogação aqui. É o melhor, hein? Ele não sabe como é o rosto da patroa. Ele tem uma interrogação. LG passeando com a patroa. LG passeando com a patroa. Não tem nem como usar a camisa. Não tem nem como usar a camisa. Tá sacanagem, mano. Porque... Tá gordinho. Muito esforço na academia, pô. Ah, é isso? Aqui, ó. Olha o double bass. Piz inchado. Double bass, porque aqui é um só. Mas olha o tamanho. Dá nem pra fechar com a mão, tá ligado? A academia tá fazendo efeito. A gente já tá indo há 15 dias. Olha lá. Isso aqui foi bonito, hein? Olha o maçaneia brabo, hein? Patroa apaixonada, hein? Olha lá. LG e a patroa apaixonada. LG e a patroa apaixonada, pô. É isso. Olha lá. Olha lá. Não encontra aqui, ó. Uma porta aqui. Uma luz. Olha lá, brabo. LG apaixonada. LG apaixonada, mano. Você chegou no desfocada? Já passou. Acho que já passou. Não sei. Vamos ver. Acho que não. LG e sua namorada na sala. Eita, a patroa vai achar ruim agora. LG e sua namorada na sala, ó. Sua namorada. Tu é a namorada. Olha lá. Olha lá. Nós dois aqui, ó. Na sala. É isso. A patroa pequenininha tá em pé. Ela tá em pé no sofá, tá ligado, mulher? Pra ficar do meu tamanho. E aí, mas ficou bravo, hein? Ficou broco isso aqui. Ah, rapaz. Isso aqui, pô, é diferenciado, rapaz. É diferenciado. Eu vou pro próximo, hein? Bob Esponja, skatista. Ei, Bob Esponja, skatista. Isso aqui ia ser bom, hein? Isso aqui foi da hora, hein? Olha, eita, mano. Faltou mais detalhes pro Bob Esponja. Faltou a calça quadrada. Torrada andando de escada. Torrada, mano. Moleque, o Bob Esponja virou uma torrada, moleque. Olha lá. Ei, ei. Na moral. Ficou broco isso aqui. Muito bom, hein? Muito bom, hein? Ixi, Mário. É só usar FK aqui, mano. Grão de milho feliz andando de skate. Ei, mas parece um grão de milho aqui, hein? Grão de milho feliz andando de skate, mano. Meu Deus, mano. Olha aqui. O cara fez a coxinha, a coxinha e o milho aqui pra dizer que era o milho. O grão de milho. A patrulha disso o quê? Coxinha andando de skate. Coxinha andando de skate, mano. Mas e aí, né, Mara? Mas isso aqui tá igual uma coxinha, moleque. Isso aqui tá igual uma coxinha, moleque. Mas o cara... Ei, o cara fez a espiga pogger aqui, ó. Dizem que era o grão de milho. O cara fez a espiga. Aí a gente fez o quê, ó? Ah, moleque, Lote. Rapaziada, a gente tá ficando diferenciado no desenho, hein? Na moral. Eu já tô pensando até em deixar a minha vida de professor pra seguir no mundo artístico aqui, moleque. Porque tá diferenciado. Olha isso, moleque. Olha isso, moleque. Diferenciado, ó lá. Coxinha fazendo manobra radical no skate. Tô falando. Olha isso. O cara já percebeu, moleque, que era uma coxinha andando de skate, moleque. Não tem como, tá ligado? Não tem como. É a coxinha, velho. Ó lá, moleque. É o Paul. Virou o Paul, moleque, andando de skate, tá ligado? Do nada, virou o Paul. Paul. É o Paul de bonézinho aqui andando de skate. Coxinha Brown Jr. Moleque, virou a coxinha Brown Jr. Tá de sacanagem, moleque. Mano, velho, o cara meteu um boné e virou o Brown, tá ligado? Pô, tá de sacanagem por causa do boné, pô. Por causa do boné, pô. Muito bom, pô, isso aqui, pô. Aqui, pô. Olá, olá. Moleque, se você botar um boné... Um boné numa coxinha, ela vira a coxinha Brown Jr., moleque. Não tem como, pô. É isso. Olha lá, o boné, o boné. Cara, muito bom isso aqui, pô. Muito bom, velho. Dizimar finalmente sendo bufado. Acho que agora, hein? Acho que agora eu tô desenhando, ó. Dizimar finalmente sendo bufado. Olha lá. Olha lá, machadão. Três manas, hein? Três manas. Dizimar com três manas. Dizimar com três manas. Perfeito. Olha o Maçané. Vem de diz... Meu Deus, é gênio, gênio. Vem de dizimar três manas. Bravo, broque. Dizimar três de manas. Dizimar três de manas. Perfeito, mano. Perfeito, por enquanto, mano. Olha lá, dizimar três manas. Perfeitão, perfeitão. E é uma machadinha, né? Dizimar tá cansado aqui. Faltou do outro lado, que o dizimar é... Bolado. Meu Deus. O dizimar virou uma bandeira, tá ligado? O dizimar virou uma bandeira. Tá de sacanagem, mano. Mano do céu, dizimar virou uma bandeira. Virou uma bandeira, moleque. Virou uma bandeira, que virou... Vou só usar e ficar aqui, né? Olha lá. Meu Deus do céu, moleque. Meu Deus do céu. Tá de sacanagem que isso aqui era o dizimar. Isso aqui é o machado, Mila. Meu Deus, isso aqui... Três irmãs. Três irmãs. Manas. Era manas. Você botou irmãs. Meu Deus, a patroa disse que traduziu manas. Meu Deus. A patroa traduziu mana. A irmã... Tá lá com vocês. E aí, mano? E aí, mana? Meu Deus. Caraca, moleque. Isso aqui tá, tipo, explodindo a minha mente agora, cara. Meu Deus, cara. Isso aqui é a mentalidade de alguém que nunca jogou nada, tá ligado? Isso aqui é a mentalidade de alguém que nunca jogou nada, mano. Mana virou irmã. Uma pá mordida e três irmãs. Uma pá mordida e três irmãs, tá ligado? Tipo, uma pá mordida e três irmãs. O dizimar virou uma pá mordida e três irmãs. Olha lá, bravo, moleque. Olha lá. Pá mordida e três irmãs. E na moral, o oásis é fera demais. O cara fez a carta das três irmãs. Pô, perfeita, velho. O cara é diferenciado do oásis, hein? Carta das três irmãs com um violão embaixo. Meu Deus, a culé virou um violão. A pá virou um violão embaixo. Mas é a carta das três irmãs. Todo mundo sabe. Olha lá. Carta da... O cara fez o melhor dele, olha lá. Fez o melhor aqui, ó. Carta das três irmãs de Runeterra aqui, ó. Com um violão embaixo. Perfeito, maravilhoso. Esse aqui foi o nosso álbum aqui. Jogando com a patroa. Tivemos alguns aí eficazes que prejudicarem a nossa jogatina aqui. Mas, cara, foi muito bom. Foi muito bom isso aqui, hein?